Olá meus amigos, ainda está tudo preparadíssimo para ouvir uma bela história, para adormecer. Não é verdade? Estão todos entusiasmados para ouvir a história que eu hoje trago? Sim? Ah, foi ser! E depois está na hora, não está? Está na hora de dormir. Primeiro vamos ouvir uma história, combinado? Eu sou a Sofia e estou na livraria Akiagato e trago uma bela história hoje. Foi o pai que me disse. Esta história está disponível na nossa loja online, mas também se quiserem podem entrar em contato connosco. E ela vai direitinho para a vossa casa, combinado? Foi o pai que me disse. Daquela coleção também da mãe, do meu amor. Foi o pai que me disse. O Gonçalo observa as andorinhas no céu. Vão para o outro lado da terra, explica o pai. Ah, sério? Eu também posso ir tão longe quanto for grande, pergunta o Gonçalo. Ainda mais longe que isso, responde o pai. E se fizer muito vento? Pergunta o Gonçalo. Se fizer muito vento, depois passará, responde o pai. E se as ondas me molharem, pai? Ah, se as ondas te molharem, será apenas água. Oh pai, e se ficar de noite? Pergunta o Gonçalo. Se ficar de noite, o dia não estará longe. E se eu tiver medo? Pergunta o Gonçalo. Se tiveres medo, não o deixes vencer. Oh pai, e se eu me perder? Se te perderes, há sempre, sempre, sempre outro caminho. E se eu me aborrecer, pai? E se te aborreceres, aproxima-te, observa e ficarás surpreendido. Responde-lhe o pai. Oh paizinho, e se trovejar muito? Se trovejar muito, o que é importante, ficará no mesmo sítio. Responde o pai. E se houver lama, pai? Muita lama. Se houver lama, observa as estrelas. E se o rio for muito largo? Pergunta o Gonçalo. Se o rio for muito largo, ganha balanço. E salta. Responde o pai. Mas, e se eu estiver sozinho, pai? Se estiveres sozinho, abre bem os olhos. Escuta com atenção. Há sempre mais alguém. E se houver muita gente, pai? Se houver muita gente, põe-te de lado. Responde o pai. E se eu cair, pai? Se caíres, sê forte. Não escondas as lágrimas. E se eu for demasiado pequeno, pai? Se fores demasiado pequeno, sê grande por dentro. E se tu estiveres longe, pai? Pergunta o Gonçalo. Se eu estiver longe, é porque não viste bem. Responde-lhe o pai. E se eu estiver triste? Se estiveres triste, caminha lentamente. A alegria voltará. E algum dia farei uma viagem assim, tão grande? Perguntou Gonçalo. Claro que sim. Mas nada depressas. Tens a vida toda, toda para isso. Responde-lhe o pai. Vitória, Vitória. Acabou-se esta história. Bonita, não é? É mesmo. Caminhar. Passo a passo. Está na hora. Não está? Está na hora de dormir. Amanhã, vamos brincar. Está na hora de dormir. Agora, vamos sonhar. Vamos ter um belo sonho. Beijinhos. Até amanhã. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.